Iniciando a entrevista coletiva com o goleiro do Botafogo, Matheus Albino. Matheus, a primeira pergunta. O Botafogo realizou seu segundo jogo no retorno do brasileiro. Não conquistou nenhuma vitória. O empate no jogo contra o Sampaio Corrêa foi bem visto pelo elenco? Ou era jogo para conquistar os três pontos e subir mais na tabela? Bom, a gente sempre vai para toda a partida com a mentalidade de vitória, de conquistar os três pontos, mas a gente tem certeza que esse ponto conquistado aqui contra o Sampaio Corrêa, que é sempre um jogo muito difícil, jogar aqui contra o Sampaio, tenho certeza que vai nos ajudar lá na frente. A segunda pergunta, Matheus, você alcançou a titularidade no Botafogo devido à contusão do Vitor e apesar da desconfiança de alguns torcedores, tem se saído muito bem. Como você tem trabalhado tanto física e mentalmente para manter a titularidade e evoluir ainda mais no gol do Botafogo? Bom, infelizmente, ocorreu a lesão do Vitor, a gente nunca deseja mal de companheiro nenhum, a gente sabe que é sempre um momento muito difícil, mas cada um que está no elenco tem que se manter preparado mentalmente, fisicamente, para quando a oportunidade aparecer, está podendo fazer o seu papel, ajudar a equipe, que para nós, tenho certeza que é o mais importante, está mais dentro do campeonato que é muito difícil, do campeonato de Série B. Então a gente sempre tem que se manter bem fisicamente e mentalmente para dar o nosso melhor. A terceira pergunta, Matheus, gostaria que você comentasse em relação a esses dois jogos no Nordeste e com o grupo passando uma semana juntos. O que representa tudo isso? Bom, essa passagem aqui de dois jogos fora aqui pelo Nordeste, a gente vai ficar uma semana viajando, mas a gente brinca que a gente acaba passando mais tempo com a equipe, com o grupo do que com a nossa família. Então a gente sempre busca ser muito unido e levar essa união de fora de campo para dentro de campo. Então isso é um aspecto importante do nosso dia a dia, dos treinamentos, e faz parte também de dentro de campo e dos jogos. Então é só uma relação de irmandade que a gente tem com os colegas de trabalho aqui, que acaba ajudando bastante dentro de campo. A próxima pergunta, Matheus, a defesa do Botafogo vem sendo bastante criticada, mas em três dos seis jogos do time com o Chamusca, o time não sofreu gols. A organização defensiva melhorou com o novo treinador? E você acredita que o time está com uma defesa mais sólida? E o quanto isso pode ser afetado no próximo jogo, não podendo contar com os zagueiros titulares e tendo à disposição agora atletas que estão há um bom tempo sem jogar? Bom, a gente vem crescendo, a competição, a defesa vai melhorando, a gente vem solidificando a nossa defesa. E para fazer um bom campeonato, o time sempre precisa de uma defesa muito boa, uma defesa sólida, que ajuda bastante a fazer um campeonato sólido mesmo. Então esse é um aspecto muito importante do futebol. E com as duas suspensões agora dos dois zagueiros, mas como eu comentei na pergunta anterior, tenho certeza que a rapaziada que vai entrar está mentalmente preparada, está fisicamente preparada e vai dar o seu melhor e vai entrar para ajudar a equipe, não tenho dúvida disso. E a última pergunta para você, Matheus, como tem sido a convivência com o Gasparotto no dia a dia? A relação de vocês acrescentou algo para a sua evolução profissional com a chegada dele? Com certeza, o Gasparotto é um goleiro muito experiente, então essa relação tem que ser saudável no dia a dia, até porque o objetivo de ambos, o objetivo de todos na verdade, é ajudar a equipe, ajudar o time e fazer um excelente campeonato. Então a partir do momento que a gente vai treinando, trabalhando, todo mundo junto e se ajudando, a tendência é todo mundo crescer e o Botafogo e a equipe ganhar com isso.